Coitado do Gino, que tal lhe matar o coelho? Se fosse mulato, estava tudo no nível. Não sei se fumou de ambas ele, voltou dia seguinte, temos que pagar o lixo. Vou ao bazar da Angola. Vou para Tuga. Estou chegando na embaixada, estava a me perguntar, tens quanto na conta? Porra, eu sou pobre, caralho. É a pessoa que estava a me perguntar, é mulato, estava a ver minha cor, e mesmo já bem sujo, frusco, tens quanto na conta? Eu no coração, don't give a fuck. Mãe pai, quem ninguém, estou a procurar a forma de ter amigo mulato, para ter amigo mulato, tem que fazer parviz. Para conhecer Portugal, ele tem que ser burro. Porra, estou frustrado. É verdade, não está fácil, mantém aqui nesse país. Você vai perguntar aquilo da roxa, hoje é 500, amanhã é 600. Você se pergunta, está a me viver como? Como é que pode, uma coisa que não faz parte de 24x24 no teu país, é que está complicado, o dólar. O quaza está onde, caralho? Porra, vamos bombar com o quaza, Adreide. Quem não tem caça, caça com o gato. E ainda te perguntam, vais fazê-la o quê? Porra, achei essa entrevista da embaixada, eu senti mesmo uma batom, Adreide. O que mais me doeu é essa. Quanto é que você ganha? Não, trabalho por conta própria. E na tua conta própria, ganhas quanto? Porra, ninguém tem um salário reto, alguém que bomba por conta própria. É biscateiro, hoje ganhou, a Manu ganhou uma semana, não ganha, Adreide. Isso é como viver no cubico, os jantais, mas não tens mesmo a casola, reza. Liga no Tiago, Tiago, desculpa-me lá, me presta só quente, tudo está mal. O presidente fez uma coisa, meter aí a filha dele. Porque há pessoas, a conta é feiticeiro, o meu irmão não entende, eu juro, a conta bruxos. Vou vos mostrar onde é que vem a bruxaria. Aquele debate da Zimbo, aquele que conta aí? João Paulo Ganga. Falou, ué, conta é malai, que não pode, vai meter filha dele, não sei o que conta, ele chamou. Filha da puta, tenha calma, toma 100 dólares, caralho. Ele deu o seguinte, voltou já no debate da Zimbo, meus irmãos, esquecem isso, o presidente fez bons mamis. a única pessoa que deixou a patente mesmo no próprio bucho, é Agostinho Neto. Agostinho Neto, quando o pastor gritou, santo, Neto, desmeto uma coisa na cabeça, o primeiro bumbo pera, uma branca sou eu. é tipo buscar documento, e a pessoa que está em buscar documento, não me chora. Mamãe, desculpa, só estou à procuração do registro criminel, até com a lente baixa. Trataste mesmo na minha mão? É o mesmo que tratei teu documento? Senhor, não me estraga o dia. O senhor me pergunta, mas o senhor, onde é que trabalha aqui dos documentos? Eu tenho que me dirigir a quem? Olha também, colega, não, só estou de passagem, não trabalho aqui, mas ele está lá. É tipo o senhor, ele sempre, há pessoas que entram assim na polícia, só onde ele fica na rua, para mexar. Ele fica já com o nome Timicha. Timicha que gosta do cumbu, os pulos aí, os dinheiros, foda-se, o largenho. Timicha, uma das vezes, saiu na rua, não penteou ninguém, foi no cubico bem fodido, chamou os filhos dele, é, Bebuxo João, vem cá, tarefa, mostra. Bebuxo não fez, surra, 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 surra. E o caçulho também não fez, que estou porra, estou fodido. Marcou cinco passos atrás, tirou o meu quase, meteu no meu do caderno, viu no pai dele, é, Bebuxo, você vem cá, caderno, está aqui. O pai só desfolhou, viu os milho, tirou o gueto. Ah, está só falando minha língua, meu filho, continua sempre assim. Três comadres se encontraram. Amiga, não te conto, naquela noite, fui no Miami Beach, peguei lá, meu filhinho, você sabe, normalmente, os filhinhos mandam. Agarrei já lá, o tal, meu filhinho, mãe, ele vai já em casa, ele vai já em casa, logo, só entraram na sala, ele me mudou, assim que ele me mudou, mano, me agarrou, assim que ele me agarrou, me virou, assim que ele me virou, mano, me correntou, eu disse, agora, Bobi, esquadra. E a amiga, a pergunta, e depois, o que? O cano fugir. E você, mano, é, mano, não te conto, não te conto, eu peguei lá, meu gordinho, dizem que o gordinho, não faz nada, aquele futecer. aquele gordinho, logo, que me agarrou, mano, me meteu na arca, eu disse, tu aconjela, ele que tu calabouca, vaca e carne fresca. Me tirou da arca, me meteu no micro-ondas, disse, tu aquece, calabouca, tu a esquentar a comida. Me tirou da arca, me meteu do forno, ele me disse, mano, tu vai ficar quente, calabouca, e bolo fofo. Me agarrou, me deu na sala, me deu no quintal, me deu na varanda, me deu na cozinha, mano, quando me atirou no chão, mano, quando temor, ele vai me matar, ele me acendou, em vista com karatê, por saber, me bateu no peito, e disse assim, a cooperação comigo, não é fácil. Mana, a terceira já, e você, mana? A terceira só está chorando, mana? Força fora boa, mana? O que vai acontecer, mana? Também peguei, ela já está limão fininho, com um sinal na cara. Onde ele se faz fininho, mesmo tem tungo. Assim que eu peguei, chama, me mete no meu jipe, me mete no jipe, me mete no cubico, assim que cheguei em casa, mana, já sei só que ele me tirou tudo, assim que me tirou tudo, mano, agarrou, me virou, me atirou na cama, me acorrentou, mana? Eu só que tem, bombeiro, venha apagar o teu fogo. Ele só disse, espera. Tirou o telefone dele, mana, ligou no amigo dele, amigo dele, veio conhecer o Zoli Branco, carregaram toda a minha imobilia, mana. atrar. Aplausos 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 Obrigado.